Só pode tá de sacanagem Vendendo a conta do meu pai no Candy Crush Aí Ricardo, aproveitar que meu pai tá jogando aqui e te mostrar aquela parada que eu te falei, ó Tô fazendo o que, Matheus? Tô mostrando pro amigo meu que ele é viciado nesse jogo, mas ele não consegue passar do nível 100 Aí eu falei, pô, meu pai é bom pra caramba nisso, fala um pouquinho pra ele da tua conta aí, como é que ela é Tem quanto, qual nível? Eu tô no 1859 Aí ó, 1859 Eu já tô jogando mais de um ano, né? Mais de um ano Já acumulei moeda aberta, tem 4 mil moedas Aí Ricardo, 4 mil moedas Tem aqui, isso aqui, tudo aqui, ó Aí, tá vendo, Ricardo? É Mais de um ano jogou Mas ralou pra caramba pra chegar até aí, né? É só contar, vê quantas vezes a gente tem que jogar pra chegar no nível 1859 Aí, tá vendo, Ricardo? Então, cara, pra eu te vender essa conta, tem que ser pelo menos 100 reais, senão eu acho que meu pai não vai querer, não Porque senão... Essa conta... Então, esse garoto, ele não consegue passar do nível 100 Aí ele tá querendo comprar uma conta mais alta Aí eu pensei em vender a tua Porque ele tá querendo pagar 100 reais Eu falei, cara... Eu não quero vender conta nenhuma Por quê? Por quê? Você já me pergunta A conta é minha, você me pergunta por quê? Que isso, padre? Mas é 100 reais que ele vai te dar... Eu não quero saber, não, Matheus Eu não quero vender conta nenhuma Que beleza, cara Pô, parece maluco Matheus, por favor Descesse, cara Descesse Se eu peixinchar... Tá bom, tá bom Ô, Ricardo Meu pai não vai querer vender a conta do Candy Crush, não Mas ele joga outros jogos também Se tu quiser, eu posso ver aqui qual que ele vende pra tu Mais barato Porra, Matheus Calma aí, pá E aí, vou mostrar pra você que eu venho, mãe Aqui, mãe, minhas amigas, influencers Oi Tomando o cu, suas piranhas do caralho Aqui, pai, minhas amigas, influencers Trabalha comigo Olá, tudo bem? Tudo bem? Oi, tia Rosinha Tô te vendo Tá me vendo aí? Tô, tô te vendo Deixa eu sentar aqui Tá tudo bem, tá tudo bem Ontem eu levei meu pai no médico Aí ele pediu uns exames Né, mãe É aquilo que eu te falo Exames O que que eu falei? Exames Exames É, exames Pediu uns exames Pediu uns exames Mas é aquilo, né Meu pai Já chupou o pau da barraca há muito tempo Tá comendo só besteira Fazendo jeito O quê? Eu fiz o quê? Tô falando a verdade pra ela, pai Pô, tu não tá chupando o pau da barraca há um tempão? Chupando o pau da barraca, idiota Você não tá comendo só besteira? É isso que eu tô falando É chupando o pau da barraca Desculpa, tia Meu pai não aceita crítica Eu não aguento mais não, cara Bom dia Copacabana Gente, tô aqui no quarto da minha mãe E hoje a gente vai fazer uma trollagem com a Giovana Quem me acompanha aqui sabe que de uns tempos pra cá Eu dei uma engordadinha, né Eu vou pedir a ajuda da minha mãe pra gente trollar a Giovana Meio que colocando a culpa nela por eu ter engordado E aí vocês vão ver como é que vai ser Ó, a Giovana tá lá no meu quarto E eu falei pra minha mãe que a gente vai sair daqui a pouco E aí ela vai mandar um áudio pra Giovana agora Gi, o Matheus tá lá na sala e me falou que vocês vão sair Então eu tô te mandando esse áudio pra gente pedir um favor Nada de comer besteira, né Hambúrguer, pizza, cachorro quente Essas coisas todas que engordam Porque ele fala que você que fica insistindo, né E forçando a barra pra vocês comerem esse tipo de coisa Eu sei que você gosta É bom, mas ele tá engordando pra caramba, né Então eu tô preocupada com a saúde dele, tá bom? Ela tá gravando Tipo, Andilva, aperta aí Tia, pelo amor de Deus Não sei o que passa pra comer besteira, não Te juro, por Deus, eu tô até passando mal A pressão tá até baixo, eu tô tremendo Pô, até na pizza, eu vou te falar Com toda sinceridade Até na pizza de portuguesa que a gente pede Tem, pô, tomate, pimentão Ele tira o saudável, só deixa o que não presta Não sei mais se fala pra ele Pô, Deus, eu até falei com ele pra gente não sair hoje e tal Ele falou que queria emagrecer e tudo Não, sinceramente, vou ter uma conversa muito séria com ele Porque parece até realmente que eu tô engordando ele, mas não é Porque alguma coisa tem errada Eu tô magra e ele tá engordando Algum lado não me dá certo Mas pode deixar, eu vou conversar com ele É que assim, depois que vocês começarem a namorar O Matheus é uma engordada boa, né Então eu achei que procede o que ele fala Que você fica forçando a barra pra ele comer essas besteiras Por Deus, não sou eu que incentivo ele a comer besteira, tia Sério mesmo, tô até me tremendo Mas tudo bem, você pode ver Que hoje se ele comer alguma coisa diferente de alface Olha, eu nem sei, ele vai ficar da cor do Hulk Eu te prometo Agora eu vou voltar pro quarto como se tivesse acontecido nada A pessoa vai falar alguma coisa Oi Oi, eu caralho Galera, normalmente vocês me veem aqui pra alguma trollagem Mas hoje não é uma trollagem Muito pelo contrário Hoje é um dia muito especial pra mim Tão especial quanto o dia que eu dei um carro pro meu pai E vocês vão saber agora por quê Bom, vira e mexe vocês me perguntam aqui Matheus, por que você não fala tanto da sua mãe? Por que ela não aparece tanto? Por que no YouTube é muito mais o seu pai do que sua mãe? Primeiro porque ela é mais difícil de ser trollada do que o meu pai Esse é um bom ponto O segundo ponto, que é o mais importante É que minha mãe tava com um problema de autoestima muito grave Primeiro pelo fato dela não poder mexer no cabelo Porque quando meu pai pegou câncer Ela fez uma promessa de não mexer no cabelo até ano que vem O segundo, que é o mais importante e é o motivo desse vídeo É que minha mãe não podia sorrir Na verdade ela podia sorrir, mas ela não gostava, não se sentia bem Minha mãe é ex-fumante, fumou por muitos anos E isso acarretou em alguns problemas na boca dela, na saúde bucal Que ela acabou perdendo alguns dentes Tanto embaixo quanto na frente Então ela ficava segurando o sorriso Segurando o riso Em alguns vídeos, algumas pessoas já perceberam que ela nunca sorria Nunca dava um sorriso largo Até nas fotos Porque ela se sentia mal Por não ter esses dentes Então a primeira coisa Quando eu comecei a chorar aqui na internet E melhorar um pouquinho de vida Foi correr atrás de resolver isso pra minha mãe E devolver o sorriso pra ela Pra que ela pudesse viver mais saudável Não só esteticamente Mas de mastigar melhor Poder comer uma coisa, o que ela quiser Sem passar dificuldade Então a primeira coisa que eu fiz Foi correr atrás de um bom profissional Foi um processo muito longo Até achar alguém que realmente fosse fazer o tratamento Como deveria ser feito Pra não... Porque pra mim não era interessante só ficar bonito Pra aparecer em vídeo O interessante é ficar saudável Ela ficar feliz e confortável Então foi um processo muito demorado Mas que chegamos ao final desse processo E agora ela vai poder voltar a sorrir Vai poder pra onde quiser sem medo Vai parar de fugir das câmeras E agora minha mãe vai poder voltar a sorrir Mostra o sorrisão aí pro sol Tá vendo? Nada de sorriso com boca fechada Mas... Graças ao... Graças ao Dr. Ricardo Kader Que além de um excelente dentista Meu amigo há um tempão Já tirou meu ciso, né? E a gente demorou muito, né? Até achar um tratamento sério Que a gente pudesse fazer tudo Seguindo a ordem certinha Pra dar tudo certo E ter um sorriso bonito e eficiente, né? Porque nem sempre um sorriso bonito é saudável Verdade E agora a minha mãe tá falando Um sorriso saudável e bonito Tá feliz, mãe? Super feliz, super feliz Quem tem problema com o dente sabe, né? O quanto é difícil, né? Você não se sente vontade pra sorrir A tua mastigação é horrível Eu tô assim, super potente Super satisfeita Super sorrindo Podendo sorrir, né? Exatamente É angustiante, né? Você quer tirar uma foto e não poder sorrir Não poder expressar aqui o momento de felicidade Eu sempre tive um sorriso escancarado, né? Então, de repente, eu ficava Sorriso de meia boca, aquela coisa assim Parece que você tá até de grosseria, né? É, é Ficavam assim, meio pedantes, né? Uma coisa assim, meio... Agora tá sorrindo à toa Toa Fala aí, galerinha Fala um pouquinho pra vocês o que foi feito Ela me procurou com a queixa principal atual Que era realmente que ela precisava sorrir Mas nos vídeos ela não tava conseguindo Isso se chama de ação social, gente Isso aí impede a pessoa de sorrir Entendeu? Isso se chama de ela não tava se sentindo Ela não tava conseguindo se inserir socialmente Isso é muito ruim Então, quando ela veio me procurar Quando ela veio me procurar A queixa principal era essa Quando a gente foi... Quando eu fui fazer o diagnóstico Quando eu fui fazer o plano de tratamento dela Eu vi que tinha muito mais coisas do que isso Por trás desse... Isso que era muito grave também Ela tinha problema mastigatório A gente teve que... O tratamento dela realmente foi um desafio A gente teve que ajustar a mastigação Ajustar a oclusão arcada dela Então, assim, hoje a gente chegou no resultado final Foi um pouco demorado Mas a gente chegou no resultado final Que eu olho pra Alice e deixo pra ela O quanto ela tá satisfeita E esse sorriso largo dela Essa delícia que é esse sorriso Que é a expressão da alma Cara, não tem valor Isso aqui é a melhor forma de pagamento Que existe na minha vida É ver ela feliz De verdade Saudável, né? Beijo pra vocês Eu recebi alguns convites, mas... Eu e você Tô esperando pra você Ai, porra! Piquezinho dos cria Ai, amor Acabei de ver aqui Lançou 007 no cinema Sei que tu não gosta muito desse tipo de filme Mas queria saber se tu vejaria comigo Aqui no cinema perto de casa Qualquer coisa até... Vejaria comigo? Não, com a Giovana, pô Tô chamando ela, não é contigo não Não, mas vejaria comigo? Não, com a Giovana, pai Como é que eu vou contigo? Acho que pode ir outro dia Tô me perguntando o seguinte É... Se tá certo É vejaria comigo? Não, com a Giovana, pai Tô marcando com ela Tu quer ir também? Como é que eu falo com ela pra tu ir também? É viria comigo Não vou... Aí, amor Tá vendo? Pra que eu vá com ele de qualquer jeito? Eu não ia ir nada Aí, pai O amigo mandou aí pra gente Que isso? Isso aí é um vinho artesanal, pô E olha que engraçado A família dele tem uma vinílica lá em Minas Gerais, né? Vinícola Que? Vinícola? Vinícola Vinícola? Não é vinílica Vinícola Vinícola, tá Enfim E eles fazem o vinho com o pé Tu já viu isso? Eles pegam o pé assim Aí, abastam o vinho E faz... Já viu isso? Vou te mostrar uma foto aqui Aqui, uma foto aqui deles fazendo lá Que isso? Aí, eles mandaram esse vinho Até pra gente dar uma força pra eles Que eles estão voltando agora Porque a vigilância sanitária foi lá E aí, pô Fechou tudo por causa de rato Que tava cheio de rato lá E aí, ficou um tempo sem trabalhar E mandou isso aí Que tá voltando agora, né? Pra gente dar uma força pra eles Bom, mas eu vou tomar vinho com rato Não, não Isso era antes Agora não tem mais rato, não Agora já tá mais limpinho, né? Não, porque eu não quero te ver E aí, eu vou tomar vinho com rato lá